Só o Paulo Baier na barreira, Jean Carlos fez a cobrança direta, sobrou, olha o rebote tem a chance, Márcio duas vezes no travessão, não entra essa bola! Vamos rever a cobrança de falta, essa bola é complicada, soltou e furou o Tite. Depois ainda teve a chance, se recuperou o goleiro Márcio e a bola bateu na trave. Olha na imagem com a microcâmera dentro do gol, depois se recuperou o goleiro Márcio, uma grande oportunidade a partir da falha e depois consertou. Olha o Marconi, tenta chegar ao Bahia, tem espaço, pode até bater, perna à direita! Gol! Marconi! Na jogada individual, ganhou na dividida para a festa do torcedor do Bahia, do esquadrão de aço na Arena da Baixada. E aí ficou de frente para o gol, bateu rasante, forte, sem chances para o goleiro Márcio. Sai na frente o Bahia na jogada individual e na finalização do Marconi. Faz o giro, foi puxado o Gueron, ficou reclamando da marcação do Fael. Não marcou a arbitragem, mandou seguir. Aí o Ricardinho, o lançamento para o meio, para o Jobson e o Lulinha, os dois chegam na bola, olha o Lulinha! E o Lulinha! Gol! Lulinha! E o Jean Carlos foi e levantou. O técnico René Simões, o Lulinha aponta. O Ricardinho e os torcedores do Bahia mais uma vez fazem a festa para liquidar a vitória. para sacramentar a vitória e chegaram dois jogadores do Bahia sobrando no lançamento do Ricardinho para finalizar tanto o Lulinha quanto o Jobson. Finalizou o Lulinha, zero Atlético, dois para o Bahia. É para garantir os três pontos, Dida.